Música Fala gurizada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games E vamos fazer um unboxing do que foi prometido É mais uma daquelas caixinhas que vem com 3 Beyblades, lançamento da Hasbro Que tu pode encontrar nas lojas do varejo Então pessoal, já sabe Se não é inscrito, inscreva-se no canal Já deixe seu like para dar aquela fortalecida Compartilha estes e outros vídeos com os teus amigos Ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades E é claro, comentem Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual E trazer conteúdos super legais como este do vídeo de hoje Pessoal, este aqui é um conjunto com 3 Beyblades da Speedstorm da Hasbro No videozinho anterior, cardzinho aparecendo aí para ti Eu fiz a abertura de um produto muito similar Com essa estratégia diferente de vendas Eu não sei se isto aqui é para ser vendido em lojas Ou se é para ser aberto e então vendido individualmente Porque, de um modo geral, este produto que é de 2021 Este produto, ele não tem um aspecto bonito Como o de outras caixas Como por exemplo, essas caixas aqui da Speedstorm Que vem com Beyblade direitinho Não, do jeito que está, ela não é muito bonita Ela não é muito atrativa Porém, eu gosto de coisas simples Então uma caixa assim, na minha opinião Evita o desperdício, tá bom? Então vamos abrir aqui, o conteúdo São 3 Beyblades, 2 Beyblades novas Mais raras de conseguir Que vão vir mais a frente ainda Acredito que ainda no ano de 2021 E tem uma Beyblade antiga, tá? Então vamos lá Abrindo, beleza Então vem o mesmo conteúdo de antes, né? Manualzinho Se tu é iniciante no Beyblade Aconselho imensamente a leitura deste manual Para aprender as partes da Beyblade Como montar e como jogar E principalmente a pontuação Aqui nós temos uma Beyblade já conhecida Que é a Abyss de Volus Polêmica, mas tá aí Legal, Abyss de Volus Aqui nós temos outra Beyblade Que é nova Essa aqui é a Maraj Helios É muito boa essa Beyblade Eu gosto muito dela Ela é assim, ó Ela une as características Da Colossal Luinor Cardzinho aparecendo aí pra ti Porque ela possui A Will Pelo que eu tô vendo aqui A ponta de desempenho da Maraj Fafnir E a camada Maraj Com borracha Porém, né? O chip Tempestade Do Hillius Bem legal E por fim, claro A grande novidade Que tá aqui por trás Olha só que sensacional Quem é esse carinha aqui? Esse aqui Pelo que eu tô vendo aqui Nossa, que bonito Quem é esse cara aqui? Quem é esse magrão aqui? É o Demise Saturn S6 Muito legal Com esse disco Deforja aqui Que é o D E essa ponta De desempenho Com metal Muito bom Muito bacana Então tá aqui Os três Bays Que vêm nesse conjunto É um conjunto Como eu digo Minimalista Bem legal Eu gostei disso E aqui o manualzinho Né? Numa caixinha Sensacional Então pessoal Vamos fazer a abertura Destes Bays A pesagem E a análise técnica De cada um deles Tá bom? Então vamos lá? Então tá pessoal Vamos começar Com o já conhecido Abyss Devolus D6 Com a camada de energia Abyss De giro A esquerda Muito legal Com vários pontos De impacto Com ataque Do tipo Barragem Né? E com upper attacks Bem legais Eu adoro Esta camada De energia Esse aqui é um Beyblade Que tinha tudo Pra ser super legal Né? Ele é bonito E tal Porém Ele não é Tão bom assim E já explico Pra vocês O porquê Aqui tá o QR Code Pra tu poder tirar Vamos fazer a pesagem Então Desta camada De energia Abyss Com o chip Tempestade Do Devolus Vamos lá Calibrada Olha ali 12.9 É O próximo É O disco De Forja Que é o Five Que é o D54 Sensacional Também Gira a esquerda Então ele bate Aqui E ele é desbalanceado Ele tem Duas áreas E aqui tem Três áreas De contato Então ele é desbalanceado Interessante Pro combo Coloca aqui 21.2 E agora A grande polêmica Que a Hasbro Insiste Na ponta De desempenho Que é A TSP 01 T De Performance Tip SP De Speedstorm E 01 Que foi a primeira Lançada As molas São muito suaves E ela lembra Muito O Fusion Que é um pontinho Aqui O problema Dela é que ela é Muito alta E aí acaba Sofrendo na Precessão Esse é o problema 5.5 Vamos fazer então A montagem Deste Bay Que você já conhece Eu já fiz A análise No passado Tá aqui ele Essa trava Tá muito melhor Do que a trava Do outro Abyss DeVolos Mostrando justamente Que existem Diferenças Na fabricação Com certeza Tem 39.6 Gramas Abyss DeVolos D54 TSP 01 Isso tudo Confere a este Bayblade Vamos ver aqui 5 de ataque 1 de acolosão 3 de defesa 5 de peso 4 de agilidade E 7 de resistência É claro Que Estatística Só serve Para ilustrar O que importa É a combinação Blader Lançamento Bayblade E areia Vamos então Para o nosso Próximo Bay O próximo Bay É o Poderosíssimo Marrage Ilius H6 Ele utiliza A combinação Do Marrage Fafnir Com O Colossal Ilius Ele também Possui Uma combinação Assim ó Com o disco De Forja Do Glide Octavor Então pessoal Esta combinação É muito Poderosa Ela é muito Boa Uma das melhores Combo Stock Da Speedstore A Marrage Camada de energia A Marrage Possui borracha Onde tem Vermelhinho É borracha Giro a esquerda Sensacional Ela tem uma estrutura Triangular Que se lembra A camada Brave Do Brave Valtryek E Brave Octavor E eu acho lindo Olha Visivelmente Este aqui É um dos Bayblades Mais lindos Que tem Da Speedstore Essa combinação De cores De azul Vermelho E o amarelo São lindíssimas Pessoal É incrível Olha só os ataques Tudo borracha Tudo borracha Sensacional Muito 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 Bonito Aqui está o Carry Code Para vocês E este aqui sim Ele vai vir Depois Num Dual Pack E eu acho Que vale muito a pena Vocês irem atrás Este carinha É muito bom Então vamos lá Vamos dar uma Calibradinha E vamos colocar ele aqui 12.4 E agora vamos Para o disco Que eu adoro Já disse Vem no Colossal Luinor Vem no Glidehawk Octavor Este aqui é o Will D81 Com distribuição De peso Nas bordas E concentrados Em quatro eixos Muito bom Este aqui é bom mesmo Este aqui Para mim É o melhor disco De forja Para resistência Para combos Para equilíbrio Para defesa Para tudo Vamos ver o peso Dele 25.0 Muito bom E esta aqui É a ponta de desempenho Que é a mesma Do Mirage Faff Não tem mecânicas É levemente cônica Possui uma boa área De contato É uma mistura De resistência Com ataque Achei bem legal Muito boa mesmo Ela é alta E as molinhas São resistentes Esta aqui É a TSP08 Muito legal Vamos fazer aqui Medição 6.2 Mais pesada Do que a do Abyss De Rolos Anterior Vamos fazer a montagem Este aqui também É um Beygrade De giro a esquerda Então vamos ver Se eu consigo montar Aqui queridinho Vamos lá O encaixe É bem rígido Bem bom Gostei bastante Não é tanto quanto O do Colossal Luinor Mas é melhor Do que o do Mirage Faff Por que? Porque o chip Do Rilius É melhor do que o do Faff Vamos fazer a pesagem Total do Bey 43.7 É um Beyblade Sensacional Temos aqui então Mirage Rilius H6 D81 TSP08 Isso confere A este Beyblade Que eu achei lindo Ele Confere a ele 2 de ataque 0 de eclosão 5 de defesa 9 de peso 2 de agilidade E 10 de resistência É um excelente combo É um excelente combo Stock Principalmente para Speedstorm E eu ainda prefiro O Colossal Luinor Mas este aqui Certamente é um ótimo Beyblade Uma ótima medida Eu aconselho vocês Virem atrás do Dual Pack Não precisa ser Esse Triple Pack aqui Vão atrás do Dual Pack Que está lá Tá bom? Então vamos então Para o próximo Bey O próximo Bey É o Imponente Demise Saturn S6 Com uma camada De energia gigantesca Esse aqui é de giro A direita Os outros dois Eram tudo giro A esquerda Então esse aqui É giro normal A direita normal Pá Observem bem Essa camada Demise Além dela ser gigantesca Ela é muito grande Ela possui Excelentes Upper Attacks Olha o tamanho De ser Upper Attack Que eu considero até melhor Do que da camada Brave Muito bacana As cores São lindíssimas Os Upper Attacks São muito bons É uma Beyblade De ataque puro Muito boa mesmo Demise Saturn Tá aqui então O nosso QR Code Pra ti As lombadinhas Vamos ver a pesagem Já tá calibradinha De 12.7 É uma camada De energia linda Poderosa E imponente Mais do que isso Este Beyblade Vem equipado Com o disco D Que é o D15 Que possui Distribuição de massa Nas partes externas E rasgos Na parte interna Pra não ter tanto peso Na parte interna Então tem bastante peso Na parte de fora E bastante E pouco peso Na parte interna Tu tem ali Portanto 4 estrelas Ele é um disco Deforja de 4 estrelas É o D Vamos colocar aqui 20.2 Muito bacana E claro A ponta de desempenho Com metal Olha que legal Que é a TSP 05M Com metal E esta ponta de desempenho Aqui Com prato de giro livre Uma ponta toda Estrelada É a mesma Do Raid Luminor Então temos Muita agressividade Muito bacana E as molas São molezinhas Vamos lá Peso 11.2 Mas gostei Muito disso Vamos fazer a montagem Do Bey Este Beyblade Aqui eu achei Ele bem imponente Pra ataque Ele é bem divertido Pelo visto Vamos ver a questão De É É um pouquinho Mais suave Ou seja Ele é facilmente Eclodível Porém Olha o tamanho Desse cara É gigante Desse cara Grandalhão mesmo D mais Essa tumba S D15 TSP 05M De puro metal Qual é o peso Total dele 44.2 Rivalizando com Triumph Dragon Olha que sensacional Isto confere A este Beyblade 6 de ataque 2 de eclosão 4 de defesa 7 de peso 3 de agilidade E 4 de resistência Um baita De um Beyblade Adorei ele Ele é lindo E grandalhão Vamos ver como é que ele é Na arena Então Bora para os nossos Testes Testes De giro Abyss De Volos 3,2,1 Let it Flip TSP-0,1 Tem perda de energia Bastante barulho E está aí Um comportamento Razoável De equilíbrio Um pouco de ataque Lembra um pouco Dos movimentos Do Spryzen Do anime Da primeira temporada E agora Começa a entrar Em precessão E aí Vai lá Está aí o nosso giro Do Abyss De Volos Que a gente já conhece O problema Dessa ponta Que essa ponta É muito alta Ela gera Muita precessão Vamos então Agora para o Maraj Hillius Teste de giro Do Maraj Hillius Vamos ver 3,2,1 Let it Essa ponta É do Fafner E eu gostei mais Olha como tem Uma dinâmica melhor Olha como desliza mais E as cores Combinam demais Com a arena Esse aqui É o Maraj Hillius H6 Eu achei muito melhor Que o Abyss De Volos Olha só Que comportamento bacana Lembrando Que este carinha Tem borracha Giro esquerdo Vamos então Para o último Deixa eu ajeitar aqui Que seria O demais Satumba De giro A Direita Vamos ver Teste de giro Do Satumba Isso Muita precessão Muito ataque Muito movimento Bem agressivo Pesado Grande E depois ele vai Para o centro da arena É Lembra bastante Mesmo O Raid Luinor Só que com uma versão Mais pesadona Por assim dizer E a cor verde Eu acho bem legal Bem contrastante Com a arena É um Beyblade legal Mas tu vê que ele perde Muito giro Facilmente Ele perde demais Essa ponta aqui Perde giro Facilmente Agora nós temos Que testar eles Um contra o oito Claro Então bora Lá Abyss de Volos Versus Maraj Hilius Bora lá Round 1 Abyss de Volos 3, 2, 1 Let him reach Maraj Fafner Já está na precessão Girando Nem precisou muito Vitória por Spin Finish Do Maraj Hilius 1 a 0 Round 2 Maraj Hilius Rift Satun Satundão Devolos Primeiro impacto Primeira colisão Muita precessão De ambos Centro da arena E a vitória Por Spin Finish Maraj Hilius 2 a 1 Vamos para o próximo round Round 3 Maraj Hilius 3, 2, 1 Let him reach Devolos Agora sim Pouco de roubo de energia E Novamente Spin Finish Maraj Hilius 3 a 0 Simplesmente Destroçou O Abyss Devolos Vamos então Para a próxima Match Maraj Hilius Versus Demise Satun Bora lá Second match Maraj Hilius 3, 2, 1 Let him reach Satun Reach A dança dos pez Olha o giro contrário Sensacional Muito giro Roubo de giro Do Maraj E temos um empate Vamos para o próximo round Round 2 Maraj Hilius Ring Satan Satan Olha os ataques Do Satan Por um giro a mais Maraj Hilius No Life After Death Leva essa partida Por Spin Finish 1 a 0 Vamos para o próximo round Round 3 Maraj Hilius Ring Satan Um overfinish Lindíssimo Do Maraj Hilius 2 a 0 Está paradão lá no cantão Sensacional Vamos para o próximo round Next round Maraj Hilius Satan Olha a batalha dos pez Esses dois Esses dois eu gostei bastante Olha que dinâmica Olha que luta Sensacional Vamos ver Quem é que vai levar essa Por um giro a mais Nós temos a vitória Por Spin Finish Do Demise Satan Vamos lá então Para o próximo round Next round Demise Satan 3 Hilius 3 Uau Interessante os dois pez Eu gostei muito Olha a precessão O roubo de giro Centro da arena Nossa que batalha E a vitória Por Spin Finish Do nosso Maraj Hilius 3 a 2 Vamos então Para a próxima match Demise Satan Versus Abyss The Balls Bora lá Last match Demise Saturn The Balls Agora sim Agora deu direitinho Centro da aremba Bastante batalha Muito forte Olha o Abyss The Balls E por um giro a mais Por Spin Finish Temos a vitória Do Abyss The Balls 1 a 0 Vamos para o próximo Round Round Abyss The Balls 3, 2, 1 Reap Satan Reap Wow Que dança Giro à esquerda E giro à direita Agressividade Versus equilíbrio Verde Por um giro a mais Nós temos aqui Demise Demise E Saturn Spin Finish 1 a 1 Empata a partida Vamos para o próximo round Vamos para o próximo round Next round Demise Saturn Reap Devolus Reap Wow Que paulada dos dois Que ataque Nossa E agora E agora vamos para a zona E agora vamos para a zona Central O que ganha O que ganha Os dois B's São muito legais Muito bonitos E temos aí mais uma vitória Por Spin Finish Com um giro a mais Do Demise Saturn Finalmente Ele venceu a partida Então vamos para as nossas Considerações Finais Considerações Finais Primeiro Vamos falar novamente Da arena Eu adoro essa arena Vermelhinha Ela é bem Clássica Ela possui a sua Boa concavidade Para os Beyblades Da Speedstorm Também é bacana Para outros tipos De Beyblade Para outras gerações Tem os quatro cantos Da arena Olha Eu não tenho que reclamar Essa arena é muito boa Os lançadores É aquilo que eu sempre falo Ironicamente Dessa vez Os lançamentos A esquerda Até que foram bons Os da direita Nós tivemos algum problema Provavelmente Em função do peso O peso do Beyblade Influencia na fixação Aqui Então Tive um pouquinho De dificuldade Mas menos Do que nas outras vezes Sobre os B's Bom Este aqui Certamente é o pior O Abyss de Volos Ele é interessante Ele tem uma peça bacana Que é a Abyss E o fato de girar A esquerda É legal Porém Esta pontinha aqui Estraga tudo Muita precessão E não tem muita agressividade Ele até teve Algumas características De equilíbrio Que eu achei bacana Mas Eu esperava mais Então este aqui É bem mais ou menos Para mim o melhor Mirage Helios Eu já tinha gostado Muito do Mirage Fafnir Mas o Mirage Helios É melhor Do que o Mirage Fafnir Por que? Porque tem o Will E o Will Faz toda a diferença O disco Will Ele é mais pesado Ele tem distribuição De massa externa Esse disco é muito bom Então vale muito a pena Além disso Eu gostei muito Do chip do Helios E o chip do Helios Ele é mais resistente Ele é mais resistente Ao Burst Então esta combinação É melhor do que A do Mirage Fafnir Da Speedstorm Então vai atrás Desse carinha Que vale muito a pena E já este aqui Eu achei ele muito agressivo Pesado E perde o giro Muito fácil Então o Demise E Saturno tem isso Porém Ele tem muita Mas muita área De contato Por causa da camada Demise Como ele gira a direita Ele tem muitos ataques Os ataques são muito fortes Acaba fazendo ótimos Upper attacks E Isso é muito bom O disco Não tem muito o que opinar O disco é razoável Agora Essa ponta Ela é pesada Mas ela faz perder Muito giro Então Eu não gostei Dessa ponta De repente Neste carinha Tu botar a ponta Do Triumph Dragon Eu acho que tu vai ter Uma combinação Muito melhor Mas este aqui É um ótimo Beyblade Também Embora eu prefira O Mirage Heroes Então É isso aí pessoal Muito legal Gostei muito De abrir estes B's Para a coleção Este aqui É melhor Do que a outra caixinha A outra caixinha Vinha com Colossal Fafner Era a única diferença Essa aqui Vem com este cara Que é muito bom E este cara Também pode ser melhorado E o AbisDeVolos Tu sabe como é que é Não é tão bom assim Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse unboxing Vão atrás Do Mirage Heroes Que é bem melhor E eu vou ficando por aqui Me despeço E let it rip E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui